Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei eu te amei E um milagre aconteceu e então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz O que será que meu Deus pensava Quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao seu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração vai junto Para sempre vou te amar E Deus já tem um plano para nós É preciso paciência e ouvir Sua voz O que será que meu Deus pensava Quando criou você? Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Mas todos agora Somos um e bate o seu coração Junto sempre viveremos Para sempre amaremos E assim eu posso perceber Não sou nada sem você Você é inspiração Você é inspiração Mobe o meu coração O que será que meu Deus pensava Quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Porque me deu mais do que sonhei Será que ele lembrou Quantas vezes Quantas vezes De joelhos a ele eu orei Me abençoou Deus me abençoou Me deu mais do que sonhei Me deu mais do que sonhei Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu luto mais do que eu podia Imaginar Um Ou 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 Amém